Doutor Marcos, o que é e quem tem direito ao sigilo bancário? Ele está previsto na Constituição? O sigilo bancário acaba por estar previsto na Constituição porque o artigo 5 da Constituição Federal protege a intimidade, a inviolabilidade da intimidade. Essa inviolabilidade abrange o sigilo bancário. O que é o sigilo bancário? O sigilo bancário é aquela proteção que se estabelece para as operações bancárias daqueles que manuseiam contas e operações com recursos em determinados sistemas financeiros, órgãos financeiros. Desde quando o sigilo bancário é garantido no Brasil? O sigilo bancário poderia dizer que com a Constituição de 88 ele acaba por se consagrar. E essa lei complementar é ditada para estabelecer parâmetros rígidos para que se possa também garantir uma segurança a todas as pessoas que de alguma forma estão vinculadas a um órgão do sistema financeiro e possa, com bastante segurança, efetuar suas operações bancárias. Quais foram as inovações trazidas pela Lei Complementar 105 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações das instituições financeiras? A lei complementar é interessante porque, como nós havíamos respondido na primeira pergunta, ela vem estabelecer parâmetros de como funciona esse sigilo e em quais hipóteses esse sigilo bancário pode ser quebrado. Então, a lei traz, a grande inovação é trazer essa segurança e determinar crimes específicos pelos quais se possa, então, interferir na operação bancária e, logicamente, desvendar crimes e etc. Em quais situações pode ocorrer a quebra do sigilo bancário e quem pode decretá-la? Interessantíssima essa pergunta. O parágrafo 4º do artigo 1º da lei, ele estabelece vários crimes, entre os quais eu poderia destacar aqui o terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e etc. O artigo 4º da lei complementar, ela também estabelece o rol daqueles que estariam autorizados a proceder a essa quebra de sigilo. Mas, se você me permitir um aprofundamento na resposta a essa pergunta, lá está dito que as comissões parlamentares de inquérito, por exemplo, poderiam, no âmbito das suas atuações, estabelecer essa quebra de sigilo desde que houvesse a aprovação da Câmara e do Senado. Mas é preciso analisar essa situação com muita prudência, porque é claro que a autoridade judicial tem autorização para quebrar esse sigilo bancário, mas a comissão parlamentar de inquérito não está envolvida de jurisdição. Então, é preciso tomar cuidado quando se analisa esse poder e eu aplicaria o entendimento do Supremo Tribunal Federal que já estabeleceu um entendimento quanto à quebra do sigilo telefônico a quebra do sigilo bancário também, retirando esse poder da comissão parlamentar de inquérito para que não existisse nenhum tipo de subversão. A quebra de um direito, o afastamento de um direito fundamental, ele deve ocorrer também de acordo com os limites e parâmetros impostos pela Constituição Federal. Me parece que as casas legislativas, elas trabalham num âmbito mais político do que jurídico. De tal sorte que eu deixo a questão para que quem nos ouça agora ou nos veja tenha esse cuidado de proceder a essa análise. Qual a importância da quebra do sigilo bancário nas investigações, por exemplo, nos casos de corrupção? Elas são importantes porque você consegue administrar a operação de valores ou de recursos daquelas pessoas que estão sendo investigadas. Então, a corrupção, via de regra, ela se estabelece com pagamento e recebimento de dinheiro. Então, esses valores, a quebra de sigilo vai conseguir tentar esclarecer aumento de patrimônio, perda de patrimônio, etc. A Justiça brasileira pode decretar a quebra de sigilo de contas abertas em outros países ou mesmo em paraísos fiscais? Sem sombra de dúvidas. Esse ano, em janeiro de 2012, o STJ, por meio da sexta turma, estabeleceu esse precedente. Então, é possível, mas se depende da quiescência do país no qual se estabelece essa quebra de sigilo. Aí é preciso analisar o direito internacional, os acordos de cooperação. Então, o Brasil poderia estabelecer, o Poder Judiciário Brasileiro pode estabelecer a quebra. Agora, a efetividade dessa quebra depende da atuação do país estrangeiro. Como funciona o sigilo bancário e sua quebra em outros países? O mesmo procedimento. O juiz, analisando que há os requisitos, ele estabelece essa quebra e pede uma ordem judicial para o país estrangeiro para que se proceda a essa quebra, para que essa operação efetivamente se efetive. E é por meio de carta rogatória. Então, a mesma quebra de sigilo que se dá no âmbito interno, também se dá no âmbito externo. Só lembrando que no âmbito externo nós dependemos da quiescência do país estrangeiro, da intervenção do direito internacional, dos acordos de cooperação entre as partes, etc.